Eu te amei, como já não senti o tempo não Sentir, o amor é sentir, o amor é sentir Sentir, e ainda assim não vou A minha lágrima ao peito seca, a minha voz no peito se liberta Pois não foi então, não foi então, o medo vai trazer você pra mim A fazer, a fazer, a fazer Pois não foi então, não foi então, o medo vai trazer você Para trazer, por ter que do que fazer